Fala aí galera, beleza? Eu tô vindo trabalhar nesse dia no bar, não sei... Tava aqui pensando com as minhas manetes Cara, tô felizão de trabalhar de moto, maluco! Aí eu comecei a pensar nisso sempre que eu venho de moto Não importa se o dia tá com sol, se tá com chuva, se tá feio Cara, sempre um dia muito feliz pra mim Principalmente como que essa máquina consegue mudar o seu estado de espírito, né? Consegue melhorar, na verdade, não mudar, consegue melhorar o seu estado de espírito Cara, você fica felizão quando tá andando de moto Porque não quer saber se tá indo trabalhar, se tá indo festejar Se tá indo pra um ponto de motos, um passeio Se tá devagar, se tá correndo Se é um motão, se é uma motinha Cara, não importa, o que importa é que a moto é sua Que ela vai te levar pra onde você quer e que ela vai te deixar feliz Aí pensando nisso, eu lembrei de um vídeo que eu vi, cara De uma amiga, Patrícia Borges Ela é coaching Pra não ser certa, né Patrícia? Coaching E ela é super conceituada, cara, na área dela E ela trabalhou durante muito tempo na área de RH De multinacionais Eu sei que a última que ela trabalhou, acho que foi na Nissan E ela tem um canal O nome do canal dela é Ser Ideal E lá ela fala exatamente sobre você ser o melhor Ah, mas ser o melhor Como assim, ser o melhor? Ah, ser o melhor? Melhor! Melhor profissional Uma melhor pessoa Você sempre procurar o melhor Você sempre procurar o seu melhor Isso tem tudo a ver com ser motociclista Você fica mais solidário Você fica mais atento Você fica mais preocupado com você, com o que está à sua volta Agulça Agulça a sua visão Agulça o seu instinto Agulça os seus reflexos Você acaba se tornando um ser melhor Não é? Então, cara Aí uma coisa leva a outra, né? Aliás, ó Quem quiser dar uma olhada no canal dela, cara Muito legal Se você tem uma empresa Se você trabalha em uma empresa Se você é empregado Se você é patrão Principalmente se você gosta dessa área de administração Essa área de RH, cara É um canal super legal, tá? Mas aí voltando ao que eu estava falando Então Cara Eu estou de moto Eu estou feliz Não importa o que aconteça Eu estou sempre numa boa Sempre feliz Sempre tranquilo Talvez você pense assim Ah, então quer dizer que se você tomar uma fechada Você não vai xingar Vou xingar, claro Já xinguei várias vezes Mas eu vou xingar E passou Entendeu? Eu vou xingar pra mim Eu vou xingar aqui dentro do meu capacete Não vou ali batendo o rio do cara Não vou xingar o cara Não vou xingar a porta dele Foda-se ele, meu Deus Quero saber de mim Também da minha felicidade De estar aqui passeando a moto De estar contemplando a paisagem Nem que ela seja sempre a mesma Sabe? Não importa, cara Eu estou feliz É como se eu estivesse passeando Trabalho melhor Trabalho feliz o dia inteiro Saio do trabalho a hora que tiver que sair Não estou nem aí para o horário Por quê? Porque depois eu vou andar na minha moto E como eu ando 70km Até minha casa Cara, é uma hora cravado Não é porque é lugar que eu tenho que andar um pouco mais rápido Eu estou um pouco mais lento Mas, por modo geral, eu levo uma hora daqui na minha casa Às vezes até menos Cara, amarradão, felizão, entendeu? Tranquilo, tranquilo, mas ligado É uma coisa engraçada Eu estava até comentando com um colega Só que anda de moto que sabe disso, né? É uma adrenalina Só que é uma adrenalina legal É uma adrenalina por medo Uma adrenalina por favor, não É uma adrenalina pela emoção de você estar na moto Pela felicidade de você estar na moto Aí você está ligado Você está atento ao carro que está colado Está atento ao que está na frente Você não está tendo que estar atrás Está vendo os retrovisores Você está plugado o tempo inteiro Mas bem Você não está plugado E se sentindo pressionado E se sentindo em perigo, não Você está bem Essa é a parte positiva de andar de moto Bom, cara, isso aí Eu queria dividir esse sentimento com vocês Sou maluco e todo mundo sente isso Comenta aí qual é o seu sentimento quando você está na sua moto Quando você está indo trabalhar Quando você está indo passear Quando você está indo passear Passear eu sei que você vai ficar feliz Mas Você fica preocupado Você fica tenso com o trânsito Ou você está ali, cara Amarradão Atento a tudo Óbvio, né? Será que um motociclista anda desatento Mas Se sentindo pressionado pelo trânsito Ou se sentindo feliz Cara, dá um like aí Vixe se gostou Se inscreva no canal, beleza? Se possível Ajude a divulgar Principalmente se tiver algum assunto de interesse De algum colega seu no canal Por favor E não deixe de comentar, cara Eu tenho um respeito imenso E um carinho imenso pelos colegas Que estão sempre aqui fazendo comentário Sempre participando Isso é muito legal E já fiz amizade com várias pessoas Cara, isso então É fundamental E eu garanto pra vocês É o único objetivo do meu canal É fazer amizades Tocar experiências O resto, cara Nada importa Não importa quantos inscritos tem Não importa É verdade, tá? Valeu, galera Beleza Um abraço Obrigado por ter vindo comigo Vamos trabalhar! Tchau 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 Obrigado.